Estou vendo em seus olhos O que você tem pra me dizer Por isso não diga nada Pra não aumentar o meu sofrer Não é preciso palavras Quando seus olhos estão dizendo Que o nosso caso é passado E que para sempre estou desprezado Que não se importa se estou sofrendo Não tem alguém que não chora Quando vai embora seu grande amor Qualquer coração de aço Bastão a Deus Vira mil pedaços E com o tempo Morre de dor Não tem alguém que não chora Quando vai embora seu grande amor Qualquer coração de aço Bastão a Deus Vira mil pedaços E com o tempo Morre de dor Segura meu corpo Segura meu corpo Estou matando pela vida Perdido completamente Bebendo todas pra te esquecer Por isso mesmo sofrendo Fico olhando nos olhos seus Dispenso seus comentários Conheço bem o vocabulário Que sempre Que sempre Termina em Adeus Não tem alguém que não chora Quando vai embora seu grande amor Qualquer coração de aço Bastão a Deus Vira mil pedaços E com o tempo Morre de dor Não tem alguém que não chora Não tem alguém que não chora Quando vai embora seu grande amor Qualquer coração de aço Bastão a Deus Vira mil pedaços E com o tempo Morre de dor Quem gostou faz barulho